Nós procuramos e achamos em São Paulo, mas achamos aqui as bicicletas mais malucas e curiosas que você já viu na vida. E tem muita bicicleta lá. Em plena sexta-feira, provavelmente você está procurando algo diferenciado para fazer com a família no final de semana. Que tal dar uma volta pela história andando sobre duas rodas? A Marina Cacheta foi até lá, mas também tem carros antigos aqui, viu? E você pode levar as crianças, porque tem restaurante, parece que eu estou fazendo até propaganda. Olha, é um lugar para se conhecer mesmo e fica na Moca, belo! Balança! É o Museu da Bike que fica na Moca, zona leste de São Paulo. São mais de 100 modelos de todas as épocas, tamanhos e estilos. O que é muito legal também, os pais curtem a molecada também. Tem muitos modelos bem diferentes, assim, que a gente não tem um contato diário, né? Bem legal. E uma das bikes que mais chamam a atenção é esta aqui, ó. É uma réplica de um modelo que aparecia bastante nos filmes do Charles Chaplin. Todo mundo que vem aqui, principalmente criança, fica bastante curioso e quer saber a história, né? Essa bicicleta é conhecida como um velocípede, né? Por ela ter essa roda maior na frente e ela é muito usada nas atrações circenses. A curiosidade e a coragem foram maiores que o juízo. Eu tive que tentar andar nessa bike diferentona. Eu não tenho ideia de como é que eu vou subir. Tem algum... algum banquinho, alguma coisa que eu possa subir? Vai ter que pegar alguma coisa pra eu subir. Primeira tentativa. Apesar de ter 1,75, não é o suficiente pra subir nessa bike. Peraí, só um minutinho, deixa eu... Meu Deus! Quem que vai me segurar? Segunda tentativa. Pode soltar aqui. Pode soltar, pode soltar aqui. Ó, a roda é instável, olha, tá vendo? Meu Deus! Ai, doeu um pouco. Olha aqui o resultado, ó. Esse é o resultado da minha aventura. Não recomendo, viu, gente? Deixe para os profissionais, que é o caso dela. Seu nome? Evelyn. Evelyn, você sabe andar de bicicleta? Você simplesmente subiu nela e conseguiu andar, foi? Subi nela e consegui andar. Não levou nenhum tombo? Levei um tombo na hora de descer. Apesar da bike que mais chama a atenção na exposição ter sido a primeira a ser chamada de bicicleta, não foi a primeira que surgiu. Essa de madeira é a réplica de um dos primeiros modelos produzidos. Foi descoberto no século XVIII por um alemão. Ela nem pedava, ela tinha. Depois é que ela foi adaptada, aprimorada. O movimento dela era através do movimento dos pés mesmo. Depois de um tempo, um escoceiro desenvolveu os pedais. E aí ela foi tendo essa evolução até chegar nos quadros metálicos. Essa aqui criada no comecinho do século XX. Era como os bombeiros iam atender as ocorrências, né? A gente pode ver aqui, ó. Tem as cordas, tem a mangueira. Tanto para incêndio como para salvamento, né? Então a bicicleta sempre teve essa facilidade de movimentação. E você vê que ela é completa. Ela tem sirene, ela tem a mangueira do hidrante, que poderia até ser ligada àqueles hidrantes de rua, corda para salvamento. Curioso, o público tenta imaginar como era o uso dessas antiguidades. Você imaginou? Antigamente tudo com bicicleta? Esse é um modelo utilizado para andar em dupla, claro. Algumas bicicletas vinham aí com a possibilidade de mais pessoas poderem dar uma volta. E aqui a gente tem uma réplica desse modelo, que aqui no Brasil não pegou muito, mas em outros países até hoje ela é muito utilizada. Sim, exatamente. É uma bicicleta para uma competição, claro, em dupla, né? E aí o pessoal consegue desenvolver bem aí a caminhada. A evolução e a importância da bicicleta na sociedade é representada por peças icônicas. Que bacana! Mandar um abraço para o Wilson lá do garagem. Obrigado, viu? E por abrir as portas para a Marina para mostrar um pouco dessas raridades aí, comandante. Beleza, gostoso revisitar essas bicicletas antigas, né, Will? O meu dos bombeiros, que legal, olha aí, ó. Essa daí. Ô, Gardinari, vou levar você para andar na bicicleta, porque eu tenho uma dessa aí, ó. Vou te levar para andar nessa aí. Mas aí tem que levar mais... Ah, essa é de dois. De dois! Ok, vamos nós dois. Eu e você. Porque tem umas que tem... Você vai pedalando na frente. Vou na frente, vou pedalando, e você vai tranquilamente atrás. Eu só vou acompanhando... Lógico, serei o seu chofer. Não, não é chofer, não. Os dois vão juntos. É, você vai dar uma pedalada também. Os dois pedalam. Vamos embora. Só que a força é feita na frente, entendeu? Eu só vou acompanhando aqui, pedalando e tal. Vamos fazer esse passeio hoje ainda. Não, hoje não. Hoje não? Não vai dar. Tá cansado. Não vai dar. Não, não, hoje não dá. Nós temos compromissos diferentes. Um abraço para o pessoal e obrigado pelo carinho, viu?